Grande é o teu poder, Jesus. A tua misericórdia, ela é a causa de nós nos sermos consumidos. Glória, 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 glória. Glória a Deus, igreja. Vai orando, vai orando. A bênção de Deus é que nos enriquece. Oh, aleluia, Jesus. Vai preparando, Senhor, a tua igreja. Vai capacitando o teu povo. Oh, Espírito, Espírito Santo, Espírito de Deus. Glória, glória, glória. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Vai orando, igreja. Vai orando que o povo desce. Oh, meu Deus. Espírito Santo. Vai operando, vai operando, meu Deus. Eu creio nas operações de Deus. Oh, pequetim. Eu creio na unção do Espírito Santo. Oh, se não tem mais nada. Oh, a palavra d'áia. Asserim, me vai. Eu creio na unção do Espírito Santo. Glória, 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 glória. Aleluia, 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 aleluia. Repetindo Amando É palavra Cai É palavra cheia E para aquela mãe Olhando Entra na cheia O fogo Do Espírito de Deus Que queima o pecado Graças a Deus Oh meu Pai Coloca dentro da oferta Cantando Até aqui o Senhor Me ajudou Daqui pra frente O Senhor me ajudará Até aqui O Senhor Me ajudou Daqui pra frente O Senhor me ajudará A princípio da paz Indigo do Senhor Salvador do mundo Pelo seu imenso amor Críncipe da paz Indigo do Senhor Salvador do mundo Pelo seu imenso amor Lá, 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 lá Oh, aleluia Todos dêem o graças a Deus Irmãos, que Deus abençoe Que Deus multiplique cada vez mais A tua vida financeira Que Deus abençoe Com todas as bênçãos de Deus Que Deus Que Deus venha multiplicar cada vez mais Sobre a sua vida Vamos pegar a Bíblia, igreja Não era isso não, irmão Era esse outro aqui, ó Era esse aqui Vamos ler a Bíblia Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe? Quem trouxe? É, não, era esse aqui, ó Era esse aqui, ó Você falou que era esse pretinho Mas é esse aqui Mas acabou Já acertei, tá? É, porque a gente fica aqui Esse aqui pode baixar, ó Ó, ó Isso aqui não é Ó, ó Isso Pra não dar interferência Aqui, ó Tá vendo? Graças a Deus, igreja Vamos pegar a Bíblia, vamos? Graças a Deus, igreja Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a palavra de Deus? Bíblia sagrada Palavra revelada Luz pros meus caminhos Carta de meu Deus Página santa Estrela 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 Ilumina O que a gente Até chegar O céu Bíblia Querida Aleluia Em ti Encontro Aventura Amor Sofrer Em ti Encontro Paz Quero um pouquinho Perfeito também? Agora estou meio fechado Todos tiram Graças a Deus O centro da igreja É muito importante Né? Porque Vamos te ligar o celular aí Quem está com o celular É você Antônio? Não é não, né? Quem está com o celular ligado aí Bota no modo avião Para não distrair o povo Agora só se Jesus ligar Para você Que você vai vir Só que Jesus está aqui Em cima do altar Jesus vai falar conosco A palavra de Deus está aqui Em cima do altar Está aqui Está aqui na noção Então se alguém ligar Não é Jesus Irmã e A pessoa passar A pessoa passar para frente A pessoa está sendo cúmplice É um grupo que fica evangelizando pelo telefone E é um grupo legítimo Que prega a palavra e faz o apelo Aí no final Eles perguntam Quer aceitar Jesus? Aí a pessoa fala Quero Aí o diabo vendo isso O que o diabo pensou? Ih, esse negócio aí está dando certo não É muita gente aceitando a Jesus aí Aí espalhou a notícia Irmã e Bonete Que é coisa para arrancar o dinheiro do povo E usar o sim da pessoa Para entrar na conta da pessoa Tudo mentira Quem está entendendo aí? Aí eu fui elegante Do jeito que eu estou sendo agora Igual um cavalo Igual um elefante Quem está entendendo? Mas ele tem que falar a verdade Se para perder o amigo Você tem que falar a verdade É melhor perder o amigo Do que falar mentira E ver que nisso é mentira Aí o diabo viu Que estava dando muita alma para Jesus Com esse negócio Aí ele falou Que é para arrancar o dinheiro do povo Sei que o mesmo diabo é? Ele chega A gente já vê a gente pedindo oferta Ele diz Ah, o pastor só quer arrancar o dinheiro do povo Ah, os bobões lá Não ajudam Fecham a mão Ah, ele só quer arrancar o dinheiro do povo Seu bobão já está te enganando Jesus não precisa do seu dinheiro não Quem está entendendo? Aleluia Não entende? Não entende que é para manter Para pagar o aluguel Para mandar o salto para São Paulo Para mandar lá para a África Que o povo está morrendo de fome lá Vê se tem de volta de igreja lá Só a igreja é Deus Amor Vai lá na internet Vai lá Entra lá Vai no Haiti Vai no Haiti O país mais miserável do mundo Vai ver Vai ver se tem igreja lá dessas aí Só tem Deus Amor Só tem Deus Amor E o fogo cai A igreja superlotada Não é esse negocinho de banquinho Sulco Lá o povo fica em pé Porque não tem nem lugar Para sentar E a igreja é Deus Amor Manda dinheiro para lá Porque lá não tem nem como pedir No Haiti não tem nem como pedir A terra em Moro No Haiti não tem nem como pedir Aí o povo fica tecendo, irmão O crente tem que ser vigilante Não vai ouvindo qualquer conversinha E vai passando para frente, não O diabo, irmãos Ele é o inimigo do evangelho Bota isso na cabeça E nós somos igreja Então vamos ler a Bíblia Já falei demais Pegou a irmã Me comente Bom, pede Se deixar a gente fala, né, irmão Mas é de Deus A gente tem que falar mesmo, né A gente entende Gênesis Vamos lá Livro de Gênesis Ah, irmão Pé Ainda bem que irmão Abriu Gênesis É o primeiro livro da Bíblia Graças a Deus Vamos abrir em Gênesis Estamos aqui na igreja Pentecostal Deus amou De tanta galo Aleluia Sob a direção Do pastor Luiz Oliveira Glória a Deus E o apoio E o apoio Do pastor Natanael O segundo Vamos ler aqui Em Gênesis Igreja Graças a Deus Capítulo Capítulo 40 De Gênesis 40 Louvado Engrandecido Seja o nome do Senhor Graças a Deus Capítulo 40 Capítulo 40 Versículo Vou ver Vou ver se resume um pouquinho Em mensagem Mas vai dar tempo Capítulo 40 Versículo 1 Porque senão a pessoa Vai ficar goleando aí Não adianta também Vamos lá Gênesis É o primeiro livro Da Bíblia Capítulo 40 Versículo 1 Vamos ler Quem achou Diga amém Amém Meu nome é Cooperador Péricles Estamos Vamos sair Ajudando em Niterói Hoje de manhã Eu já estive lá Ganhamos uma alma Para Jesus A própria alma chegou Eu quero aceitar Jesus Precisou nem fazer o apelo Aliás Ninguém está fazendo o apelo Mas é difícil Alguém fazer o apelo Quando faz É assim Quer aceitar Jesus Quer? Não quer? Então dá uma tchau Mas a pessoa Chegou lá E eu quero aceitar Jesus Nem fez o apelo A pessoa ainda veio afim Quando Deus tem que salvar Ele salva Verdade é essa Deus fica cobrando Poxa irmão Não fez o apelo Não fez o apelo Mas aí a pessoa Faz o apelo Não tem ninguém É isso também Se a pessoa Quer realmente Aceitar Jesus Só com a mensagem A pessoa já está Aceitando a Jesus É ou não é? A própria mensagem É o apelo A gente entende Não é? Gênesis capítulo 40 Já veio muito tempo Para você achar José na prisão Interpreta Dois sonhos Sonhos Quem gosta de sonhar E fica perguntando Para o irmão Irmão O que significa isso? Quem gosta? Irmão Eu sonhei com uma cabra O que significa? Irmão Eu sonhei com um elefante O que significa? Vamos lá Gênesis capítulo 40 José na prisão Interpreta dois sonhos E aconteceu Depois dessas coisas Que pecaram O curteiro Do rei do Egito E o padeiro Contra o seu senhor O rei do Egito Quer dizer Faraó Glória a Deus Está falando que você É glória mesmo Natanel Não morre hoje Como já dizia a vovó Todos dizem Glória a Deus É Gênesis capítulo 40 Está, pastor Natanel Entignou-se Versículo 2 Entignou-se Gênesis 40 Versículo 2 Entignou-se Faraó Muito Contra Os seus dois Eulucos Contra o padeiro Mó E contra O padeiro Mó Está entendendo Faraó Ficou Revoltado Contra o padeiro E o copeiro Entregou-os A prisão Na casa Do capitão Da guarda Na casa Do cárcere No lugar Onde José Estava preso E o capitão Da guarda Pô-los A cargo De José Para que Os Servisse E estiveram Muitos dias Na prisão E ambos Sonharam Um sonho Olha aí Cada um Seu sonho Na mesma noite Cada um Conforme A interpretação Do seu sonho O copeiro E o padeiro Do rei Egito Que estavam Presos Na casa Do cárcere E veio José A eles Pela manhã E olhou Para eles E eis Que estavam Turbados Então Então perguntou Aos Eunucos De faraó Que com ele Estavam No cárcere Da casa De seu senhor Dizendo Por que estão Hoje Tristes Os Vossos Sembantes E eles Leis Disseram Temos sonhado Um sonho E ninguém Quem há Que o Interprete E José Disse-lhes Não são De Deus As interpretações Perguntou Contai-me Contai-me Peço-vos Então Contou Copelumó O seu sonho A José E disse-lhes Eis que Em meu sonho Havia Uma vida Diante Da minha face E navide Três Sarmentos E estava Como Brotando A sua flor Saia Os seus cachos Amadureciam Em uvas E o copo De faraó Estava Na minha mão E eu Tomava As uvas E as Espremia No copo De faraó E dava O copo Na mão De faraó Então Disse-lhe José Esta é A sua Interpretação Os três Sarmentos São Três Dias Dentro Ainda De três Dias Faraó Levantará A tua Cabeça E te Fazer-me Sair Desta Casa Amém Só até eu Vou ler o que estou Porque não vai dar tempo Senão Tempo Vai embora A gente não pega Vamos orar Levanta bem alto A sua vida Todos Todos dando glória 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 É o tempo de Deus, o tempo certo. Deus não atrasa nem adianta. Ele chega na hora certa. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar a igreja, coloquem a Bíblia sobre vossos colos e glorifiquem Jesus com alegria. Oh, glória. Igreja, toda atenção é pouca. Porque eu vou ter que correr um pouquinho. 15 minutos e vou ter que correr um pouquinho. Mas nós vamos discorrer sobre a palavra. Amém? E aqui nós vemos José, o servo de Deus, filho de Israel. Foram 12 tribos, os 12 filhos homens, de um homem chamado Israel, antigamente chamado Jacó, e Deus mudou o nome para Israel. E José foi levado a governador da terra do Egito. Ele passou por um processo que, quando ele chegou no Egito, ele chegou como escravo. E chegou como escravo e ali a mulher do seu senhor, ela preparou uma armadilha para acusar Josué, como se ele tivesse tentado acusar dela. E ali a armadilha chegou ao ponto que José foi parar na prisão, mesmo sendo inocente. Quem está entendendo, diga amém. Mesmo sendo inocente, José foi parar na prisão. Amém, igreja? Muitas pessoas são julgadas injustamente. Agora, nesse contexto da política, no dia 8 de outubro, passada, é claro, muitas pessoas estão presas até hoje, só porque estava com a Bíblia debaixo do braço, ali na frente do palácio do canal. Estão presas até hoje. Alguns já até morreram dentro da prisão. Ninguém fala nada. Ninguém comenta. A rede do grupo não fala. A gente sabe que existe a internet. Eu não tenho nada contra a internet. Muito pelo contrário. Eu tenho canal na internet. Entra lá. Périco Escarvalho, cooperador. Você vai ver que ali não tem fofoca, ali não tem fake news, ali só tem palavra de Deus. Então, o lado positivo da internet é que você pode falar o que você quer. Mas aquilo que você não quer ouvir, você simplesmente chega lá e, uf, bloqueia. Para resolver o problema. Entendeu mesmo? Está resolvido o problema. Semana passada, eu mexi o Tavos para a minha mãe e falei, mamãe, eu vou bloquear tudo que não presta. A senhora deixa? Ela falou, pode, pode bloquear. Bloqueia tudo que não presta. Quem entende mesmo, diga amém. É bom que você saiba disso. E ali, irmãos, José injustamente foi jogado no cárcere. E junto com José, havia dois prisioneiros. Um era copeiro de faraó e o outro era padeiro de faraó. Que faraó, ele simplesmente faraó, ele cismou com a cara da pessoa. Não me enganou. Sabe aquela pessoa poderosa que, ah, não fui com a tua cara, não gostei de você. Vai para a prisão, leva ele para a prisão. E foi isso que aconteceu. Entendeu? Infelizmente, existe isso. E ali, aqueles dois prisioneiros, eles tiveram um sonho. Na mesma noite, o que era copeiro, o que era padeiro, sonharam. O copeiro, ele sonhou ali com uma videira e saía três sarmentos, não é? Quer dizer, três cachos de uva. E ali, ele se aproveitava daquilo e levava vantagem com aquilo. Já o outro, que era padeiro, ele sonhou que na cabeça dele, ele tinha um cesto de pão e as árvores do céu vinham, os corvos. E nós que somos brasileiros, o nosso povo é mais feio. O nosso povo é urugu, né? É mais feio ainda. E aí, os corvos vieram e comeram os pães na cabeça do padeiro. E eles perguntaram para José. O que significa? E aí, aquele que havia sido copeiro de faró, Daniel, ele disse, olha, você vai voltar para o seu senhor. Daqui a três dias você vai voltar. Mas quando você voltar para ele, se lembra de mim, que eu estou aqui na prisão, mas não é porque eu cometi um crime. Eu estou aqui injustamente. Tá bom. E o outro, que era padeiro, Daniel falou, olha, aquele sonho que você teve dos corvos comerem o pão na sua cabeça, quer dizer que você vai ser morto por faró. A sua cabeça vai rolar. Quem está entendendo? É assim que entrega a profecia. Bate palma e dá pra cá. É assim que se entrega. Esse negócio que eles, quem vê de uma porta aberta, eles que te dão uma chave, parece que virou moda. Deus tem que ser agradado, ou então aquela, né, irmã Silvani? Irmã Silvani é que gosta. O diabo se levantou com uma fúria. Quem está entendendo? Revelação é revelação na lata. Quem está entendendo? Bate palma e dá pra cá. Ai, meu Deus. E Daniel entregou. Isso, irmão Pedro entregou e entregou. Sua cabeça vai rolar. Está entendendo? Aí passaram e tudo se cumpriu. Porque quando o servo de Deus entrega a revelação, a revelação se cumpre. É, não é, irmã José? E ali, irmãos, eles foram lá, para o palácio, o faraó disse, ó, o padeiro, cabeça dele, ó, pode passar lá na guilhotina. Não tinha nem guilhotina. E o corpeiro vai trabalhar comigo. Eu vou honrar o corpeiro. Ele vai voltar, vai ganhar bem, vai ser bem tratado. Tudo isso se cumpriu. E Daniel lá na prisão, e passaram os dias, passaram meses, e Daniel lá esperando, né, que pelo menos alguém chegasse, e falasse, olha, aquele Daniel está injustamente lá na prisão. até que o faraó teve um sonho. É, aí o negócio pega, né, quando o rei tem um sonho, é diferente, né, quando o escravo tem um sonho, é uma coisa. Mas quando o rei tem um sonho, e o rei, ele teve um sonho, e ele queria a interpretação do sonho. E agora? Chamou os magos, ninguém interpretava. E cada um que vinha falar, conversa fiada, e não convencia o faraó, ele mandava matar. Dá pensou-se essa moda pega, irmão? Dá pensou-se essa moda pega, irmão, assim, aí aconteceu do corpeiro se lembrar de Daniel. Ah, agora eu me lembrei. Quando eu estava lá no cárcere, tinha um judeu por nome Daniel, que ele discerniu, o meu sonho. E tudo o que ele falou, se cumpriu. Quem está entendendo? E o faraó mandou chamar. Chama esse tal de Daniel aí, que eu quero conversar com ele. Olha, Daniel, eu sonhei, e ali aparecia ali, como se fosse vacas, gordas. E ali aparecia como se fosse, a gente fala milho, né, mas não era milho não, porque não existia milho. Ali naquela terra não existia. O milho, ele existia nas Américas, lá no México. Não tinha milho lá no Egito, entenderam o que eu digo amém. Aí surgiram vagens, né, ali tinha aquelas vagens, né, e a terra era próspera. eram sete vacas gordas, né, e depois apareceu uma outra visão do sonho de faraó, que aquelas vagas começaram a definhar, ficar magrinha, 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 e ali aquelas vagens todas eram prejudicadas, eram devoradas, e não se via mais nada. E faraó queria entender. Ele queria o discernimento do sonho. Quem está entendendo? Ele queria saber o que significava aquele sonho. Irmãos, ainda existe interpretação do sonho? Existe. Mas os irmãos, muitas vezes, exageram muito na dose. Quando eu dirigia lá no Porto da Pedra, irmão, toda semana vinha alguém para me perguntar o que significa esse sonho, irmão Pérez. O pastor Pérez, irmão, o irmão tem o dom de Deus. Ele lhe deu a gente porque a gente fosse um, sei lá, um querubim, sei lá. A gente é, é, a gente é comedor de feijão igualzinho. Eu falei, não, irmão, olha, Deus me deu o antigo de discernimento. Vamos orar juntos? Vamos orar. É assim. Aí chega, vai dando discernimento e muitas vezes, irmão, o sonho não tem nada a ver. Às vezes a pessoa dormiu com um bucho cheio. Aí, irmão, aí vai ter sonho e vai sair até com anjo. Quem está entendendo? Bate palma e dá retorno. Eu vou sair até com anjo. Quem está entendendo? Diga bem. Né, irmãs lindas? Come uma puxada de noite e vai sair até com anjo. Uma puxada de bode, né, irmão Luiz? Você vai comer a puxada de bode? Uma delícia, né? Saudade. Nunca mais. Você gosta? Gosta não? Eu gosto. É, isso daí virou cariota. Virou cariota. Todos digam amém? Amém. E ali, irmão, o que aconteceu? José falou, olha aí, é o seguinte, ó. O Senhor vai ter que aproveitar que durante sete anos, né, haverá muita prosperidade. A terra do Egito vai produzir, vai produzir alimento e o faraó vai ter que guardar esse alimento, vai ter que estocar esse alimento. Aleluia! No tempo da inflação, a gente guardava, a gente fazia aquela compra grande, né? Quem se lembra do tempo da inflação? Aí está dando, mas naquele tempo, era pior, né, o tempo do sábio, né? E o Senhor vai guardar. O meu pai, ele foi pro Egito. E lá tem uma cidade chamada Mênfis. Até hoje, presta atenção, eles se encontram lá, depósito de cereal, cheio de cereal, pastor Lúcio. Até hoje. Quer dizer, no tempo de José, faraó ele guardou muita coisa lá estocada, né, naqueles armazéns. E, quando vier, quando passarem os sete anos, vai vir sete anos de escassez. Vai vir sete anos de miséria. Mas o rei já tem estocado o alimento e o rei vai enriquecer, a terra do Egito vai enriquecer e a terra do Egito vai ser o celeiro do mundo quando chegar o tempo de miséria sobre a terra. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que o crente tem que estar sempre buscando o Espírito Santo. Quem está entendendo? Quando chegar o dia da prova, você está capacitado para enfrentar o diabo. Amém? Não é cair em joelho quando a luta vem. Ai, meu Deus do céu, vou cair em joelho para fazer campanha. Não, você tem que fazer campanha antes. Quem está entendendo levanta a mão? Amém. E José, ele diz, só o senhor tem que guardar, tem que estocar, porque vai vir a miséria, vai vir a caristia. E o faraó se deu firmeza em Daniel. Viu que Daniel, ele era homem de Deus. Irmão, homem de Deus, você reconhece até pela maneira dele olhar. Até pela maneira dele olhar. Muito homem que se diz homem de Deus, ele olha com um olhar diferente. É, olha meio assim. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Esse você tem que, ó, correr, fugir. E Daniel, ele alcançou graça diante de faraó. Daniel, eu vou fazer tudo o que você mandou. Irmão, não tem outra. Ali ele estocou aquela quantidade enorme, né, que era sete anos de prosperidade, né, vacas gordas. Por isso que a gente fala, né, e o tempo das vacas gordas. Quem já ouviu essa expressão? Todo mundo, né? Entre as vacas gordas. Foi por causa de Daniel, você viveu aquele tempo. E ali aconteceu, irmão, quando veio a caristia sobre a terra, o Elegito era o único lugar onde se poderia conseguir comida. Já pensou? Aí todo mundo via na mão do faraó comer e o faraó cobrava o preço que ele queria. E ali, o Egito começou a se enriquecer e faraó honrou a Daniel, colocou Daniel como governador do Egito, exaltou a Daniel. e Daniel colocou José e golei tudo, eu botei o sonho do faraó com o sonho de Daniel. Mas vocês estão entendendo, quem está entendendo, diga bem. E tudo bem. E ali aconteceu de Daniel, vamos voltar porque o irmão perso, ele deu um pulo e foi lá na frente. Então José, ele foi tirado da prisão e faraó, ele exaltou José. É José, não é? Muito bem. Agora pulando José, vamos lá em Daniel. E Daniel, outro servo de Deus, isso é má lá na frente, lá em Babilônia, durante o tempo do cativeiro de Babilônia. Daniel, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, agora me encontrei, agora me encontrei, peguei o GPS de jogo. E ali, no tempo de Babilônia, o povo de Israel foi levado cativo durante 70 anos. É isso que dá comer a Bíblia. Comer a Bíblia fica tudo lá embolado no escolar. Por isso que o anjo falou para João, come esse livro, ele vai ser doce, mas depois vai ficar amargo no teu bem. Quer dizer, vai embolar tudo aqui, quem está entendendo, diga bem. Mas isso vai separar tudo bonitinho. Então, irmão, não saindo do contexto, porque é o mesmo contexto. A Bíblia, irmãos, não é apenas um livro espiritual, não é apenas um livro histórico, mas a Bíblia é um livro que conta uma narrativa cíclica. Ih, meu Pé, começou a falar difícil, eu vou explicar. Cíclica, quer dizer, que ela está sempre voltando no mesmo contexto. Aquilo que aconteceu com José, quem está entendendo, na terra do Egito, também, de certa forma, aconteceu com Daniel na terra de Babilônia. Quem está entendendo, diga bem. Então, se você juntar duas coisas, sacudir, né, irmão Maria, fazer uma salada, pode comer, porque tudo isso aí é a palavra que vai ficar a tua vida. Pode bater palmas na glória de Deus. Quem está entendendo, diga a glória de Deus. e já vamos finalizar. E aí, aconteceu de Daniel, olha só, Daniel, aconteceu de José, ele ser uma pessoa de confiança do rei faraó. Né? Ele foi exaltado, ele foi levado ao posto de governador. Ele, sendo judeu, ele passou a ser o homem mais poderoso da terra do Egito depois de faraó. vocês estão sabendo que estão com barra diante de Israel. Eu gostei de ver a irmã Irmã Né chorando por Israel. Irmão, ore por Israel. A Bíblia manda orar. Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então, nós temos que orar por Israel, para que haja paz. Amém, igreja? Passou? Oi? Dá licença. A gente está comentando aqui sobre ele dar conta para ela, porque não os pastores falam que nós vamos passar pela grande tribulação. Mas tem alguns que falam que não vamos passar. Não, não. A Bíblia, ela não tem nenhuma, você sabe o que quer dizer? Nenhuma. Não tem nenhuma evidência que a igreja vai passar a grande tribulação. Na internet, eles falam isso direto, não é? Eles falam isso direto, não. Qual é a finalidade da grande tribulação? Vamos abrir um parêntese. é Deus exercer o seu juízo. É ou não é? Qual é o nome que se dá à grande tribulação? Os dias de Jacó. Qual é o nome que dá à grande tribulação? O dia da ira do Senhor. Então, a igreja não está debaixo da ira. A palavra de Deus não nos predestinou para a ira, Ele nos predestinou para a salvação. a igreja ela vai ser salva. Quem está entendendo? Vamos repetir? A igreja vai ser salva. Não há nenhum motivo para Deus derramar a ira dEle com a igreja aqui. Agora, Israel vai ter que acertar as continhas com Jeová. lá em Zacaria no último capítulo a palavra de Deus diz, olha, e eles verão aqueles o qual os traspassaram e chorarão com quem chora o Inigênio e plantearão quem planteia o primogênito. O povo de Israel vai ver que aquele lá que vem sobre as nuvens, entre as nuvens com grande esplendor e glória, tem crente que está esperando, não é? Ah, talvez Jesus lá na nuvem com grande perdão e glória, seu povo é sinal que você ficou para trás. Quem está esperando Jesus chegar é o povo judeu até hoje. Eles não acreditam que o Messias era judeu do ano, por isso que crucificaram. Quem está entendendo? Não faz sentido nenhum a igreja ficar na terra durante o derramamento da ira de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Repita comigo, igreja, nós somos a menina dos olhos de Deus. Assim como Israel é a menina dos olhos de Deus. No original, no hebraico, está escrito menino, mas para não ficar feio, não é, irmão? É um menino testes. Em referência do seu esposo para suas pulas. Para aparecer sua imagem lá dentro discutida. Faz o teste com a irmã em bolete e vice-versa. Vai ver, você vai ver lá nos olhos do seu esposo, vai ver você lá refletido. E lá, sou eu, você diz, você é minha menina de mensagens toda. Quem está enterando? Ainda dá uma cutucada para ver se ela prepara lá uma bichada de bode de noite para você sonhar com antes. Bate palmas e dá para a igreja de pé. Irmãos, já está no termismo. Para quem entendeu a mensagem, toda com encarga, você entendeu. Obrigado, irmã Maria. Não faz cinco de mim com ele com ele, não tem problema não. A gente lê a palavra de Deus, parece que a gente está afunduando, irmão. Olha, você que é novo convertido, viu, Vladimir, você que é novo convertido, se prepara para Deus te levantar, tá bom? Já coloca o paletózinho. Eu, quando era novo convertido, eu já vinha de paletó para a igreja e gravata. Eu já até cooperava. Já caiu e estava lá para ajudar. Era todo enrolado, né? Quem mais depois? Quem mais? Fica quieto, você está atrapalhando. Quem está entendendo? Mas era tudo, entendeu? para querer ajudar, né? Então, quando você começa a falar das coisas de Deus, você sente ali algo gostoso, irmão. Você parece que está flutuando. Mas tem que ficar de olho no relógio, o relógio também não perdoa. Fica de pé, igreja. Quem entendeu a mensagem, diga bem. Não dá tempo de entrar com a revelação, mas se quiser contar um sonho para o irmão Péx, no final do curto, pode contar, tá bom? Não tem uma se Deus me revelar, eu passo, mas se Deus falar com ele, pede para ela para a irmã orar, pede para o irmão orar. Amém? Então é assim que vai ser feito. Vamos orar. Oração final. Irmãos, que Deus abençoe. Antes de fazer essa oração, eu quero perguntar, tem alguém aqui que você quer entrar em comunhão com essa igreja? Porque crente está cheio, não é? Até o diabo é crente. mas se você quiser realmente servir a Jesus e você sentir o desejo hoje de se unir com a igreja, vem aqui na frente para a gente fazer uma oração especial com você. Tem alguém essa noite? Não tem? Então vamos orar. Oração da fé. Ora com fé. Todos dão glória, 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 glória. Ora com fé, igreja. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Glória, 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 glória. Louvado seja Deus, igreja.